Olá, queridos! Estamos aqui de volta com mais um Desperta Igreja e o assunto de hoje, Moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e é Cristo que é honrado em excelência e perfeição de caráter. Num impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do Espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se todo instante sobre a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza a imundanismo se não temos o desejo de orar nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria. O Espírito não habita em nós. Eventos finais, página 65. Queridos, é muito forte se não temos a presença do Espírito em nós. O nosso desejo, a nossa vontade de orarmos, de lermos a Bíblia, de comungarmos, vai cada vez diminuindo. É o Espírito Santo que toca em nosso coração, que nos dá esse desejo para termos uma comunhão mais íntima com Deus. Não é simples uma oração quando eu levantar, na hora de tomar café, ou jantar, ou almoçar. Não. Temos que ter uma comunhão íntima com o nosso Deus. E se não for a presença do Espírito Santo em nossa vida, diariamente não vamos conseguir termos essa comunhão. Não é fácil, queridos. Eu digo de mim mesma. Às vezes nós acordamos às pressas para trabalhar, para fazer alguma coisa, uma viagem, uma reunião, e não temos tempo para termos comunhão com Deus. E passamos um dia longe da presença do nosso Deus, longe da presença do Espírito Santo. Que possamos, cada dia, nos preocuparmos com isso. Nos preocuparmos em primeiras horas da manhã. Procurarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Para termos as primeiras horas com Deus. Termos o desejo e a vontade de orar. E pedirmos ao Espírito Santo que Ele coloque as palavras na nossa boca. Porque às vezes as nossas orações dizem a serva do Senhor, que não passe além do teto. Que possamos dar mais atenção às primeiras horas a Deus, ao Jesus e Espírito Santo, para que possamos ter um dia de comunhão com Ele. Teremos um dia, ok? Um dia feliz. As coisas vão parecer bem melhores. Às vezes as coisas que você pensava que não poderia acontecer, vai lhe acontecer. Porque você está ali na presença de Deus. Ele está com você. Então, queridos, vamos procurarmos a cada dia. Nos acordarmos cedo. Procurarmos a presença de Deus na nossa vida. Para que possamos levar a luz de Deus também para as outras pessoas. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Ó Pai, não é fácil, por isso estou aqui nesse momento. Te peço por nós, por mim, pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por todo o Senhor, que possamos receber a presença do Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E eu me despeço mais uma vez com Maranata. O Senhor logo vem. E eu me despeço mais uma vez com Maranata. E eu me despeço mais uma vez com Maranata. E eu me despeço mais uma vez com Maranata. E eu me despeço mais uma vez com Maranata.